No mês de aniversário da Lenor Veículos, quem ganha um presente é você! Isso mesmo, uma super promoção Peugeot, cheia de presentes pra você! Peugeot 207 1.4, ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos, de 35.800 por 31.990. Quer mais presente? Peugeot 208 Active 1.5 completão! Airbag duplo, direção elétrica, freios ABS, a partir de 39.990. Lenor Veículos